Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga 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 pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Não, não liga pra mim Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se tinta E sai Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Deu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Todo dia do meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se tinta E sai E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela De ser o homem dela Eu de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Morrendo de amor por ela Solidão Que minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão E minha mais travassa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim Meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Onde amor Não tem jeito Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Tentei te trocar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Não sei te esquecer Não sei te esquecer Tentei te esquecer Na madrugada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Luz apagada 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 Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite E a gente foi feliz Que o amor já fez Mais uma noite Mais uma noite E a gente foi feliz Que o amor já fez E a gente foi feliz